Seja bem-vindo a mais um vídeo de Among Us, eu sou o Vitor Moisangler e hoje estamos aqui novamente pra gente jogar nesse mapa novo Que é o Mira HQ, é um mapa muito bom, sabe? Eu tô gostando do mapa, só que você tem que se acostumar com ele primeiro Se você não se acostumar com ele, você vai achar ele meio merda, meio bosta, porque você não tá acostumado com ele ainda Mas agora, vamos aí jogando e vamos se acostumar com esse mapa, beleza? Vamos pro jogo agora e vamos ver quem nós encontramos, que sala nós encontramos, beleza? Beleza? Ok, entramos aqui no do Sonic, tranquilo até aí, estamos bem E vamos ser o Ciano mesmo, que é o azul Ciano, então let's go Tem o Viniboy, tem a impostora, tem o Sonic, o Sonic brabo, Z, Top, Robert, Gustavo e o Morty Tá, beleza, vamos lá, vamos esperar o pessoal começar, beleza? Começaram, eu espero que eu seja o impostor aqui nessa bagaça, eu vou ser o impostor nessa bagaça Eu sei que eu vou ser... Eu sou o impostor, pelo amor de Deus, eu sou o impostor, cara Eu sou o impostor, velho, pelo amor de Deus Eu sou o impostor, calma, calma gente, calma, eu tô em choque Eu tô em choque, eu tô em choque, porque é a primeira vez que eu sou o impostor há muito tempo E... é a primeira vez que... Ué, o que aconteceu? Que isso? Que isso? Apertaram o botão? Tem um scan? Que isso? Que isso, bro? Quica ele aí, quica ele aí Quica ele aí, quica ele aí Quica ele e quica esse cara aí Quica esse cara aí Pelo amor de Deus, quem... é... vou quicar esse bosta Caramba, mano, sei lá o que o cara tá falando, velho Vamos quicar esse cara, mano Ó, espero que... Ah, mano, o pessoal deu o skip O cara apertou o botão pra divulgar não sei o que que é scan Devia ter quicado esse cara, velho Que isso, gente? Quando tem esse cara aí meio bosta Mas apertaram de novo O que que tá acontecendo? Que maluquice é essa? Mano Quica o verde claro Apertou o botão pra divulgar Verde claro Verde claro Vamos lá Agora vamos, agora vamos, né Comer o pessoal aqui Comer a mente da pessoal aqui, ó Quica esse verde claro aí, galera Quica o verde claro aí na tranquilidade Quica o verde claro aí Vai, quanto mais quicar Beleza Ok Quicamos o verde claro Perfeito Um Menos um pra conta aqui Nossa Tranquilo Tranquilinho Ah, ok Estamos bem Vamos fingir que estamos fazendo alguma coisa aqui, né Pá Não sei o que Vou dar aquela sabotada Lá no O2 Beleza Sabotei o O2 Tranquilamente Vamos lá Vamos lá com a galera Vamos lá com a galera Vamos lá Tá Tá, beleza Eu não tô vendo ninguém aqui Beleza Eu acho que eu despistei bastante gente Tranquilo Ahn Estamos bem Cara, dá pra eu matar aqui, hein Matei 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 Meu Deus do céu Ai meu Deus Ele não Ele Quem? 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 Vamos dar uma desentendida Reportei Mas não vi Achei na descontaminação Eu tava indo Pro O2 Eu tava indo pro O2 Skip Beleza Beleza Os caras Ih Marrom estranho Falando Pra dar skip Malor Estranho Mas não suspeito Ainda Beleza Vamos comer a mente aqui Vamos dar skip Igual o pessoal falou Vamos dar skip Tranquilamente Vamos se comportar Como um player normal Tá Como um player normal Mas que duro Vé Faz muito tempo Que ela era Pô Pelo amor de Deus Tá Ok Beleza É Vou ficar Bastante tempo aqui Sabe Só pra Só pra dar um migué Só pra dar aquele migué Ok Tô ficando bastante tempo Pra dar aquele migué Aquele miguezinho Tranquilo Ok Migué Miguezinho Feito Migué Feito Vamos lá Ok Apertaram o botão de emergência Por que que vocês apertaram? Por que que eles apertaram? É o branco? Provas Precisamos Precisamos de prova O cara tá brabo O cara tá brabo Alguma prova Alguma prova Que é o branco Que é o branco Prova se não tem Prova se não tem o mesmo destino do outro verde Exatamente Exatamente Preto Tenho A mesma O mesmo Pensamento Bom Vamos lá pro branco Vamos botar no branco Na tranquilidade Tô enrolando Pessoal Aqui de uma maneira De uma maneira De uma maneira Irmão Nossa O verde escuro Mano Que cara o verde escuro Irmão Tá Beleza Ok Mano Será que era Cara Eu não vou apertar o botão ainda Vamos ficar tranquilo Mano Tô tremendo Que eu sou impostor Fazia tempo Que eu não era Desculpa a gente falar isso Toda hora Mas fazia tempo Que eu não era É Tá Beleza Ok Perfeito Ok Estamos bem Estamos bem Estamos aqui só Na 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 Tranquilidade Só na tranquilidade De boa Fazendo O O O task Aqui O task Vamos descer pra lá Tranquilo É que os dois ali Tá Os dois tá grudado Eu não posso É Agora Eu tenho que tomar muito cuidado Cara Com Com o pessoal aqui Porque tem pouca gente agora Então acaba que meio que É Dificultando pra gente matar alguém Entendeu Dificultando pra gente matar alguém Eu tenho que pegar ele sozinho Entendeu Sempre tem Dois juntos Então tem que tomar bem cuidado Aí com o negócio Eu acho que eu tenho que dar uma sabotada Ok Mano Eu tô Eu tô muito em choque Aqui Sabe Porque Tipo Eu não sei Tá Bessa Eu acho que esse aqui tá sozinho agora Ai meu Deus Ai meu Deus Me viram Me viram Eu não sabia que o cara tava ali Branco 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 Eu vi ele matando Eu vi ele matando Que mentira Que mentira Eu vi o branco Matando Na minha frente Na minha frente Ele tá jogando a culpa em mim Ele tá jogando A culpa Em mim Confia O verde Escuro Estava certo Confia O verde Escuro Estava certo Beleza Beleza Ai miccaram Velho Que saco Não deu pra dar aquele mic Nossa Eu não sabia que tinha Ai Eu não sabia que tinha gente ali Cara Oh Droga Mano Pelo amor de Deus Cara Eu não sabia Cara Não deu pra dar o migué Velho Que saco Mano Não acredito Mano Ah Velho Que decepção Cara Eu pensei que ele tava sozinho Quando eu matei ele Abriu a porta E o branco tava lá Velho Que saco Mano Ia ser perfeito Ia Ser Perfeito O negócio aqui Cara Ia ser perfeito Se o branco não tivesse visto Pelo amor de Deus Ok Vamos mais uma Vamos lá Vamos ver quem nós encontramos aqui Pegamos a mesma sala Com o Vini Boy O Sonic Temos a impostora também O Sama O Morte E... Ok Novamente aí Será que a gente pega Agora Eu sou impostor de novo Pelo amor de Deus Eu sou impostor de novo Pelo amor de Deus Nossa senhora Nossa senhora mano Qual é a probabilidade De eu pegar Mano Qual é a probabilidade De eu ser impostor duas vezes Mano Tá Eu tenho que pensar agora Mano Esse mapa é novo Eu não posso matar alguém Que tá Que tá junto Então tem que ficar tranquilo Velho Tem que ficar de boa Ali não dá pra Pra fingir Que eu tô fazendo alguma coisa Porque tem animação Vamos Vamos usar essa parada Vamos pegar Né Vamos fingir Que a gente tá fazendo Alguma coisa aqui Novamente É Matei Ai mano O branco reportou de novo Velho Não acredito Velho Fui um péssimo impostor Agora Provas Provas O branco tá me culpando Não sei porquê Cara O branco de novo Me pegou Velho Vou votar no branco Cara Que saco Mano Acho que o branco Me pegou Velho Acho que o branco Me pegou Mano É Me pegaram Me pegaram É gente Eu fui um péssimo impostor Agora Ou eu dei muito azar Sabe Eu dei muito azar Cara Eu dei muito Azar Nessa partida Cara Eu dei o azar Monstro Nas duas partidas O branco Viu a parada Irmão Que que é isso Velho Que saco Eu não acredito Tá bom né Fazer o que É a vida Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Fica bastante feliz Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito Mande alguns comentários aqui Se acha que você já deu azar Em alguma partida De Among Us Igual eu Agora Neste exato momento Nas duas partidas Eu não tava vendo ninguém Quando eu matei Surgiu o cara lá do bueiro Velho Pelo amor de Deus É isso galera Tamo junto Fiquem bem E tchau 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 Tchau